Olá pessoal, primeiramente espero e desejo que todos estejam bem e em segurança. Meu nome é Ivanísia Ruiz, curso Direito aqui na Universidade Federal do Paraná, sou natural do estado do Amazonas, pertencente ao povo Caixana Puticuna, numa comunidade chamada São Francisco de Tonantins, no Amazonas. Sabendo que da inúmeros fake news que vem se espalhando por todos os meios de comunicação, eu vim até aqui para falar com vocês, parentes, falar da segurança da vacina, a importância de tomar a vacina. Parentes, que ainda tem alguma dúvida sobre a vacina, falo-lhe, não precisa ter medo, a vacina ela é segura, a vacina foi fruto de pesquisas, pesquisa do Brasil e fora do país. Essas fake news que estão se espalhando são mentiras. Eu estou no momento aguardando ser chamada para tomar a vacina. A matriarca da minha comunidade, assim como o meu cacique, eles já tomaram. Então, para aqueles que ainda têm alguma dúvida, não tenham, é segura, tomem. Aqueles que ainda, ainda, assim, acham que já estão seguros porque ou já pegaram o Covid, ou porque não pegaram, graças a Deus não pegaram o Covid, tomem. Lembre-se das nossas lideranças que não tiveram a oportunidade de tomar e acabaram falecendo. Morreram na esperança, na esperança que chegasse a vacina. E eles acabaram falecendo antes da vacina. Então, para que nós continuamos a nossa caminhada, a nossa jornada, o nosso futuro, o nosso futuro do nosso povo, para que, assim, as crianças, nossas crianças que nos veem como um exemplo, que nos veem como, que são o nosso futuro, que elas também possam continuar tendo contato com a liderança que são vocês. Então, peço para vocês tomarem a vacina. Que sim, ela é segura. Ela é segura, a minha família, a minha mãe, a minha avó, o meu cacique, já tomaram. E eu estou aguardando a vacina, a ser chamada para tomar a vacina. Fiquem todos, todos bem. Tiena, Inamareche e Narimu. Muito obrigada.